Eu estou no Capes Ademiria Maqueba desde 2014, e aí o Caco falou que vou apresentar como as pessoas gostam que sejam apresentadas. Mas, além de gostar, eu sou isso mesmo. Realmente, minha primeira formação é como atriz e palhaça, a segunda é como musicoterapeuta. Foi quando a minha família falou que eu tinha que ter um diploma, enfim. Eu achei a universidade que pudesse ser mais próxima do que... E aí vim parar aqui. O Atenda, desde 2014, lá no Maqueba, que é a direção, a gestão dessa unidade, propõe que a gente não fique dentro da unidade, que a gente vá para a rua entendendo que somos o único serviço AD de toda 3.1. Então a gente tem aí Manguinhos, Maré, Alemão, Cidade Alta, Vigário Geral, enfim. E o que a gente fez foi entender que, obviamente, a gente não ia conseguir ficar lá sentado esperando que essas pessoas chegassem a nós, porque, de fato, elas não iam chegar, por diversos motivos, desde o preço da passagem de ônibus até por não saber que se tem direito ao acesso à saúde. A população de rua, por exemplo, não sabe que tem direito ao acesso à saúde. Pobre não sabe que direito à saúde é um direito. Então é um pouco nisso aí, é um pouco o estímulo da gente para a gente sair de dentro, levantar a nossa bunda da cadeira, abrir a porta do consultório e ir para a rua. Vocês me desculpem a informalidade, por isso eu justifiquei. Eu coloco sempre quem eu sou antes, minha primeira formação, porque a informalidade é um pouco a minha formação. E aí, como a Lídia falou, o Fórum de Drogas da Maré é um fórum que, inicialmente, foi puxado pela ONG Redes da Maré, uma ONG superimportante lá dentro do Complexo da Maré. A Maré, inclusive, é uma comunidade com esse diferencial de ter muita oferta de serviços, tanto do terceiro setor, privados, públicos, e isso acaba possibilitando que a população, tem uma população com um senso crítico maior e com acesso à formação, seja ela qual for, a de sua escolha. E a rede começou a fazer esse Fórum de Drogas, onde eles chamavam todos os serviços, na verdade, tudo, da Colurb aos serviços de saúde, associação de moradores, enfim, igreja evangélica, católica, terreiro de Umbanda, lideranças da comunidade, quem tivesse lideranças na comunidade, que é atravessada por essa questão da droga ali. Na verdade, a gente vai falar depois sobre isso não pela questão da droga, mas pela miséria, violência, racismo, desigualdade social, e mais onde a droga está muito presente. Esse Fórum de Drogas começou sendo puxado por essa ONG, aos poucos ele foi se tornando alguma coisa que hoje em dia a gente tira, que a gente chamava de Fórum da Redes, e hoje em dia a gente diz que é o Fórum de Drogas da Maré. Eu chamo esse espaço de um espaço de reflexão e ação, porque foi assim que a gente foi construindo a nossa metodologia de trabalho. Então, o que a gente fazia? A gente ia lá, sentava, conversava sobre uma determinada questão, o que estava acontecendo naquele momento, e aí, dali, a gente pensava alguma ação para realizar juntos. Nesse momento, quem tinha uma participação grande era o Carlos Ademirio Maqueba, que estava sempre, o pessoal da Rede da Maré, a Associação de Moradores do Parque Maré. Não sei se vocês sabem, mas a Maré... Quer dizer, vocês sabem porque vocês estão aqui do lado. A Maré tem 16 comunidades dentro dela. Tem alguém da Maré aqui? Não? Tá. E aí, começo de 2017, eu não sei se vocês lembram, mas a Maré passou muitos dias seguidos de tiroteio. Muitos dias. Se eu não me engano, foram ao todo 45 dias de escola fechada, posto de saúde fecha, abre, fecha, abre. Enfim, um caos. Profissionais adoecendo, sem saber se iam chegar ou não, se conseguiriam entrar ou não, população sem acesso a todos os serviços dentro da sua comunidade. E, nesse fórum que a gente se encontrava, a gente começou a falar que não está dando para trabalhar aqui. A gente não está aguentando trabalhar, muita gente, né? Quem estava ali e quem morava dizia, está difícil morar aqui. Eu coloco essa frase aí, imagino que muitas de vocês conheçam. Uma frase, é um pequeno canto que surge nas marchas, nos encontros feministas, porque foi um pouco isso que levou... Eu acho que essa música é bem emblemática do processo que a gente começou a viver, nessa crise de violência que aconteceu nesse momento. Para quem não conhece, é mais ou menos isso aqui. Companheira, me ajuda que não posso andar só. Sem você eu ando bem, mas com você ando melhor. Eu não sei de quem é, tá? Se alguém souber, por favor, tenho procurado muito saber de quem é a autoria, mas eu não sei. E aí foi um pouco assim, a gente começou a entender que não estava dando para a gente trabalhar sozinho ou só com o encaminhamento. Só encaminho para lá, encaminho para cá. E aí, inclusive, nesse momento, foi um momento em que a gente começou a perceber alguma coisa que a gente já vinha, mas isso começou a aparecer com mais força, que era o usuário, seja ele usuário de droga, usuário de serviços, ele ia lá na clínica da família porque estava com alguma questão, pegava um antibiótico. E aí, ele não conseguia ser atendido no outro dia, que a dor continuava, tal, não sei o quê, ele ia lá na farmácia e falava com o farmacêutico, que na Maré tem algumas farmácias que vendem antibióticos sem receita, e comprava outro antibiótico. Aí, aconteceu outra questão, e ele ia lá na rede da Maré, que falava não sei o quê, e aí falava, gente, mas o fulano está com dor tal, não sei o quê, paranã. Aí, o serviço nesse fecha, não fecha, abre, não abre, sem se comunicar, dava outro antibiótico. Ou seja, a pessoa passava a ter uma farmácia ali junto com ela, sendo atendida, uma falta de fluxo de encontro nas conversas. E aí a gente falou, não está dando, a gente precisa fazer alguma coisa junto, junto de verdade. E aí a gente começou a pensar, a desenvolver, foi aí o início do Atenda, onde todos os serviços que estavam ali juntos, nesse fórum, a gente falou, vamos testar. Ao mesmo tempo, não sei se vocês conhecem, ali entre a Passarela 9 e a 10, no meio de uma obra ali do BRT, temos uma cena de uso que não para de crescer, que não vou entrar muito na história dela, a gente pode até falar dela depois, mas que a gente falou, então a gente resolveu escolher ali como um espaço para essa primeira experimentação. E aí a gente resolveu... Ai, meu Deus do céu. Então, o Atenda é isso aí. Mentira, brincadeira. Acabou. Não vou ler, tá? Vocês leiam aí, porque senão não vai dar tempo. A gente resolveu começar a experimentar a ir para o território juntos. Ah, mas vocês vão fazer o que lá? Oferecer tratamento? Não, a gente não foi oferecer tratamento. A gente foi experimentar estar no território juntos. Foi isso que a gente foi fazer. O que a gente começou? Quem é que estava no território junto? Hoje em dia, são esses serviços aí. Dá para ver, gente? Não? Nem de pertinho. Nem de pertinho. Mas é porque aqui o computador também está ruim, tá? O Fiocruz... A tela está horrível. Tá. Mas é bom para a gente melhorar, né? Também não sou boa de PowerPoint, não. Mas aí a gente tem o Cres, Nelson Carneiro, Estela Mares, Consultório na Rua, Centro Pop, Hotel Solidário Profeta Gentileza, os NASFs da Maré, a ONG Redes da Maré, o CAPS Magal e o CAPS AD Miriam Aqueba. Então, esses são os serviços que circulam pelo Atenda, tá? Aí tem algumas dificuldades que a gente começa a ver, né? Por exemplo, aquele lugar ali, no meio da Brasil, não é território de ninguém. E, NASF? Quem é que atende? Ah, mas não é território. Tá, mas tem gente ali. O que a gente faz? Quem atende? Então, esse é um primeiro desafio que aparece no Atenda, como a gente consegue conversar com a atenção básica para receber essas pessoas, entendendo que essas pessoas transitam de endereço, elas não têm endereço fixo. E esse trânsito se dá por questões de violência, se dá por onde a droga está melhor, se dá, enfim, por diversas questões do seu dia a dia que a gente não pode deixar de considerar. Mas, e, ah, transita demais, perde o atendimento? Enfim, foram questões que ainda não... Eu vou trazer um monte de perguntas para vocês, pouquíssimas respostas, tá? Aí, do lado, eu coloquei aqui um pequeno trecho de um conto, um texto do Manuel de Barros, que se chama Carregando Água com a Peneira. Não sei se vocês conhecem, se não conheçam, conheçam, porque é isso que a gente faz todo dia, carrega água com a peneira. E aí é um pouco quando a mãe dele, que questionava que ele queria carregar água com a peneira o tempo inteiro, e aí depois ela começou a observar a potência de carregar água com a peneira em toda a sua poesia de Manuel de Barros. Então, a gente vai lá. A princípio, a gente levava uma tenda, ficava do lado de cá, da Brasil. Então, esse aqui é um pouco a gente... Inclusive, a nossa tenda que a gente tem é financiada pela Fiocruz. Aqui é um dia de atividade. Aí a gente está no meio da Brasil, mas a gente começou antes do lado de cá, da Brasil, do lado da Maré, nesse cantinho aí. As fotos são horríveis. Por quê? Porque a gente prioriza... É óbvio que a gente tem com a gente a ideia de não fotografar. A gente tem pessoas que têm questões com a justiça. Tem pessoas que não querem que os outros a vejam como elas estão ali. Então, isso é, inclusive, alguma coisa dos protocolos que a gente foi desenvolvendo, que é não... Eu vou furar esse tempo, tá? Não tem jeito. Desculpa, gente. Uma das coisas que a gente fazia era o corte de cabelo. A gente leva um lanche. E aí a gente também resolveu... Antes a gente chegava lá, todos de jaleco, a não ser o pessoal da Rede da Maré e tal, jaleco ou camisa do serviço e tal, e levava um lanche. E aí a gente viu a necessidade de ter alguma atividade lúdica que tirasse um pouco, naquele momento, o protagonismo da droga, que pudesse reunir a gente de um outro jeito. E aí a gente combinou que, cada semana, um serviço era responsável por propor uma atividade. Nisso a gente teve bazar, teve oficina de grafite, teve oficina de cartazes... Oi? E aí o samba. O samba acabou sendo a atividade que a gente escolheu para permanecer junto com a gente. Então, agora, todo dia, toda segunda-feira, tem o samba dentro do projeto do Atenda, porque a gente viu que era onde a gente conseguia mais dar voz ao sujeito, literalmente, porque a gente deixa lá o microfone aberto, leva os instrumentos, também financiados pela Fiocruz, o microfone também financiado pela Fiocruz e a caixa de som também financiada pela Fiocruz. É, porque as parcerias, gente, é isso, não dá para ficar sozinho, a gente tem que bater na porta de todo mundo e falar, vamos fazer junto. Então, esse aqui foi o dia da oficina de grafite, onde também tem uma coisa interessante, porque a gente ficou todo empolgado, olha que lindo, frases lindas foram aparecendo, aí, de repente, alguém falou, gente, isso aqui é muro público, a gente está pichando de jaleco. Eu, inclusive, fui com uma lata de jaleco, aí foi quando alguém falou, você vai pichar mesmo? Eu falei, acho que é melhor não, deixa eles parar, mas a gente está junto. E isso é uma outra questão que é assim, a gente precisa subverter, não tem jeito, a gente vai ter que experimentar para poder sair um pouco da caixinha, a gente vai ter que errar e olhar também na potência do erro e aonde o erro não é potente para poder tirar os nossos fluxos aí. O que a gente decide seguir? Aqui tem algumas pessoas que participam do Atena, que tem consultório na rua, CREAS, outras pessoas que participam, que são da equipe do Maqueba, são figuras essenciais nesse projeto, são as redutoras de danos. A gente conta hoje com duas redutoras de danos no CAPS, figuras que passam toda a sua carga horária no território, que conseguem dar conta para a gente do que está acontecendo, das necessidades. E aí eu vou fazer só uma parte que não é do Atena, mas esse curso de redução de danos foi feito no Maqueba, em 2016, da onde formaram-se o redutor de danos para todo o Rio de Janeiro. E essas figuras aí que estão no Maqueba, elas fizeram dentro da Maré, tem uma cena de uso numa rua chamada Flávia Farnese, que tem um histórico lá de que são pessoas que foram autorizadas a estar usando o crack e a droga ali dentro da Maré, e acabou que se formou uma certa moradia ali. E aí a gente conseguiu, no início, que o Samora Machel, que agora se unificou com outra clínica, chama Jeremias agora, lá dentro da Maré, o Samora Machel começou a ser... A gente às vezes falava que o consultório na rua é um, dez pessoas ali para três, uma inteira. A gente precisa que essas pessoas possam fazer outras mais perto, aqui do lado. E aí a gente levava lá, elas levavam, e falavam, não, não dá para atender, porque aí você imagina, chega aquela figura, feia, fedida, doidona, dentro da clínica da família. Desarticula tudo, ninguém gosta de ver. Vamos tocar real? Ninguém gosta de ver. Ninguém gosta de estar perto, é inconveniente, mas elas chegavam lá e falavam, não, só dá uma olhadinha, é rapidinho. Não, mas agora, não, mas é só um pouquinho, e pegava e tal. Enfim, o trabalho de sensibilização dessas moças aí, aí elas começaram a servir também para, muitas vezes, acompanhar as CSs e em VDs com casos de álcool e drogas, porque é muito difícil para a gente, como um Estado de Saúde, que tem o seu trabalho, na verdade, ele trabalha 24 horas, porque ele mora dentro da comunidade. Tem que lidar, às vezes, com uma figura, que é uma figura que, às vezes, destrói, que, às vezes, já pode ter agredido um familiar seu. É muito difícil. E aí elas começaram a se oferecer. Não, eu vou lá junto com você. Eu vou lá fazer o trabalho com você. E o trabalho dessas figuras, Wanda, Sônia, Fernanda, que, hoje em dia, é psicóloga do Maqueba, foi o que possibilitou, hoje em dia, a Flávia Farnese 500 se tornou um endereço da clínica da família. Então, agora, eles têm uma CS. Enfim, por conta desse trabalho dessas moças. Vou passar rapidinho agora mesmo. Ah, é? Ô, gente! Eu ia ler a poesia, não li. Então, aqui está um pouco... Hã? Enfim. Acontece. Quando a gente termina a tenda, a gente volta todo mundo lá para o Centro de Artes da Maré, a gente voltando, onde a gente vai e conversa um pouco sobre como foi o dia. Esse é o momento em que a gente foi entendendo que a gente estava fazendo educação permanente, porque a gente passava a construir o próximo dia a partir do que a gente refletia nesse dia. E aí, eu queria ler esse pequeno pedaço para vocês. Esse aqui eu vou ler, ainda mais agora que eu sei que eu tenho tempo. porque é um pouco o lugar que a gente precisa investir naquilo que a gente não sabe. O que a gente não sabe é o pouco que nos conduz nesse trabalho, porque a gente nunca sabe como vai estar o território, a gente nunca sabe como é que vão estar as pessoas ali dentro, a gente nunca sabe o que elas acessaram e o que elas não acessaram. E aí, quando eu encontrei esse texto, aliás, esse texto aqui, para quem está na rua, para mim, ele é quase que uma bíblia. Não, não pode, enfim, é uma referência. Estou na ESP, é uma referência. Bom, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. esse é o lugar que a gente precisa chegar para estar na rua, para poder entender o como a gente pode desenvolver os nossos fazeres. Se a gente não consegue ver, a gente chega lá cheio de conhecimento, cheio de protocolos, cheio de ideias, cheio de como fazeres, e, nisso, a gente desconsidera o que já está lá. Óbvio que tudo isso que a gente sabe, tudo isso... Imagina, eu chego aqui em uma final de residência para falar assim, não, todo conhecimento, não é isso. Óbvio que isso aí está com a gente. Isso aqui a gente vai fazer uso no momento em que a gente... Vai ter o momento certo de se acionar o nosso saber. Mas, antes do nosso saber, a gente precisa encontrar o encontro para aí sim a gente saber aonde a gente aciona as nossas ferramentas, aonde a gente aciona a nossa teoria, aonde a gente aciona o nosso protocolo. É preciso ver com quem a gente está junto para poder saber o que a gente propõe. E, para ver o outro, a gente precisa ver a gente também, porque a gente não está fora desse processo. Não é o jaleco que vai lá atender o outro. Somos cada um de nós com as nossas ideias, com os nossos juízos de valor, com a nossa moral, com as nossas questões, com o país, com a cidade, com o mundo, com as nossas ideologias políticas. Somos nós que vamos lá atender. E aí o quanto a gente consegue se recolher para poder deixar que o encontro apareça e ele diga o que a gente precisa fazer. E aí eu coloco essa provocação aí. Informação não é experiência. Exatamente porque foi poder dar voz para a reflexão da experiência que a gente vivia, que a gente pudesse olhar para a experiência que a gente vivia, foi o que nos ajudou a construir cada próximo passo. E aí, enfim, contando aqui o atenda, parece uma bagunça. Realmente era uma bagunça. A gente falou, depois que a gente viveu quase um ano de trabalho juntos, que a gente falou, não é, a gente precisa desenvolver alguns protocolos. Tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. Justamente porque o território tem toda... O território é surpreendente, ele tem essa sua característica da surpresa, é que a gente precisa de algum chão. E qual é o chão do atenda? E isso a gente só pôde fazer depois de muito trabalho junto, em que a gente pôde... A gente precisou questionar. Por exemplo, a gente tem a presença da assistência. Acho que não é... Me autoriza a dizer aqui que é difícil a assistência e saúde trabalharem juntos. Tem várias ingresias, várias questões que a gente bate, fluxos de trabalho diferentes. Essa cidade que é dividida de um jeito para a educação, de um jeito para a saúde, de um jeito para a assistência, que quase enlouquece a gente. Mas a gente precisou olhar para isso, para o outro poder dizer, não, isso aqui eu não posso fazer. E o outro dizer, não, mas isso aqui eu tenho que fazer. Ah, tá, então qual vai ser o meio do caminho que a gente vai achar? E aí a gente... Eu trouxe aqui, muito rapidamente, alguns protocolos que a gente foi desenvolvendo. Toda semana, por exemplo, essa semana a gente viveu uma situação de crise, onde a gente precisou chamar o bombeiro, o SAMU, precisou fazer uma contenção na rua, sem ter ninguém da enfermagem. Precisou segurar a pessoa para que ela não... Porque ela estava em surto e jogando pedra nos carros da Brasil. Então, ou era a gente segurar ou a polícia ia chegar. E aí aquela história que eu aprendi com a Nanda, quem chega primeiro, a polícia ou o SAMU? E isso vai dar toda a diferença de como essa pessoa vai ingressar no sistema. E aí a gente precisou segurar ela para poder cuidar dela. E aí os usuários da cena ajudaram a gente a segurar ela. Mas aí a gente falou, ah, a gente vai precisar, esse agora, a gente falou, pô, é o novo lugar que a gente vai precisar de pensar qual é o protocolo quando a tenda vive uma situação de crise dessa. O que a gente faz? Então, essas aqui foram algumas... Alguns pontos que a gente foi levantando nesse tempo de trabalho. E aí eu vou me dar o direito de ler muito rapidamente para vocês, que eu não ia ler não, apesar de esse texto estar sempre comigo no celular, eu não ia ler não. Mas aí depois, eu queria dizer que eu não sabia o que era mística. Para mim, a mística era do X-Men. Não sabia que tinha outra coisa além disso. Obrigado, para mim era só do X-Men. E aí eu quero agradecer por ter se recebido já anotei aqui essa mística e vai entrar essa música proposta na mística. Eu ainda não sei direito o que é, não, mas eu entendi alguma coisa. E aí eu queria complementar a mística de vocês, se vocês me dessem autorização, mesmo que vocês não deixem, eu vou ler. Que é um texto chamado A Noite do Resgate das Tartarugas. Eu tenho lido ele direto porque eu acho que eu tenho precisado dele para poder continuar, porque está muito difícil. E aí eu queria desejar isso para vocês que vão saber se aventurar aí, que não desistiram, que vieram para cá, estudaram, conseguindo entregar os seus CCCs. E eu queria muito desejar isso aqui para vocês. Na noite do Resgate das Tartarugas, achei que nós fôssemos morrer. Eu ficava pensando, eu ficava puxando meus cabelos e repetia a mesma pergunta sem parar. por que eu sempre dou ouvidos aos seus planos malucos? Por que não ficamos em casa assistindo TV que nem todo mundo? Que diferença isso vai fazer? Olhei para trás e vi nossos perseguidores implacáveis cada vez mais próximos, tão maiores e mais poderosos que nós, jovens, tolos, de ideais patéticos. É o fim? Berrei com toda a minha voz. Vamos nos entregar enquanto a gente ainda tem chance. Então, iluminado pelos ameaçadores holofotes, vi nosso carregamento pela primeira vez. As patas minúsculas, fazendo de tudo para se segurar. Rostinhos confusos olhando para todas as direções. Bocas sem voz que se abriam e fechavam. Eram nove tartaruguinhas. Todas que conseguimos salvar. Só nove. Elas viravam as cabeças olhando para mim com olhos que pareciam botões negros, como pontos finais, piscando. E eu só consegui pensar em uma coisa que veio como uma erupção dos meus pulmões enquanto nos lançávamos escuridão adentro. Não pare, não pare, não pare. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.